Fala Youtube Jotag, aqui tem mais um vídeo que eu estou mostrando aqui no CS para mostrar ai esse melhor de jogadas foi reteado ai dos meus jogos não competitivos se gostar deixa o like, compartilha, se inscreve e até a próxima E aí 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 Colocando um flashback. 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 . 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